Música Saí do brasa, fui pro mundo Saí da água rasa Pergulho na jaula, desce até o fundo Eu ouço, esse é o ano do rap, uns 12 anos Eu ouço, esse é o rap 2012 Mandou pra rua, água, chuva, lava, flow, diluviano Inunda a laga, causa mágoa, quem se ilude o plano? Ressolta a voz, a causa é justa, tem um som do santo Nós por nós, cada um na sua função no trampo Eu tava só em casa, tranque, truta lá no canto Me transformaram em um grande tubarão branco Legendário, fiz a fuga fora do aquário Necessário no cenário, tiro putas do armário Milionário, mente muito, mostra seu salário Cheio otário, tô aqui pra sempre, você traz o temporário Porra, rap universitário, tá tudo ao contrário O mais verdadeiro foi comprado por um empresário Foi emocionado, guardo comentário Fala, Nemo, quantos fazem algo pelo rap? Pou, os faladores vários Rap do fim, de humilde, quer ser ditador, tirano Maquiavel, o príncipe, meu fim, seu entano Pra superfície, vim do abismo do oceano Tubarão maldito, traumatismo crâniano Braços eu arranco, caço, eu janto É, falsos eu sou franco, é, atapo pelos flancos Zona de arrebentação, ondas do mar eu mando Chefão, Dom Corleone, não, sou real, marlon brando Parabenizo o sucesso, cê diz que diz invejoso Eu já fiz um pouco, tô feliz antes de ser de novo Mas é gotripe, vaidade, sinto pena, me dá nojo Pra mim palavra vale mais que ser artista famoso Seu ódio de sobra, gratuito, me fez ser teimoso Ódio de cobras, foi antídoto e me fez velenoso Morri, renasci, fiquei foda, zumbi, monstruoso Queima o palhaço, ao vivo o fogo do ser perigoso Foda-se seus sentimentos Nossa ilusão perto do amargo é sem sabor Quem não pode atacar o argumento, ataca o argumentador Disse o povo, vale errei, eu não sei esses MC Mas concordância verbal, cê tem que ver, isso aí MC, minha diz não foi pra te tirar daí Foi pra me tirar da mentira, pra verdade sair E pra Nova York, Portugal, chilos de açaí Te incomoda o nome, sempre vai ouvir, capa o gás, vai rir Por nervosismo mesmo, arrogante, eu evoluí Seu egoísmo é pequeno, Deus é grande, eu sorri Alguém ensina português pra esse MC Te avisa, ele precisa de aulas de inglês E se espere bem E se vitimiza, a defesa é legítima aqui Te tira, a vida cuida, faz a vítima cair Mas não sou omissos, é atitude Hipocrisia é a homenagem que o vício presta corretude Você copia e era vergonha pro verdadeiro? Engraçado, acha ruim o que eu faço Mas fala mesmo, você sonha com o que, parceiro? Engolha seco, soluça o orgulho do falso